Amigo Amigos Dentro do coração Assim foi aquela canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou O pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem O pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que tente a distância De meu amor Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Seja o que me é E venha algo que me é E venha algo que me é Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar A... 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 Ou seja o que é Que venha o que é Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai te encontrar O que é, meu irmão Eu sei o que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo Pra se olhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, seja você quem for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz O que é, meu irmão Eu sei o que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo Pra se olhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, seja você quem for Eu te conheço Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Ah, isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz Bendito Encontro Na vida Amigo É tão forte quanto o vento quando sobra Tronco forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade É tão forte quanto o vento quando sobra Tronco forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade Naim 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 Tchau, tchau